Mas aqui é consenso na mesa de que a rodada foi muito boa para o líder Palmeiras. Palmeiras empatou com o Bragantino por 2x2. Em outras edições de Campeonato Brasileiro, geralmente quando isso acontecia, do líder tropeçar e os seus concorrentes tropeçarem juntos, quando essas coisas começam a bater, às vezes falam até mesmo em sorte de campeão. Palmeiras está tendo a sorte de campeão que os campeões têm, de contar com os tropeços, mesmo quando ele tropeça. Vocês acham que é por aí ou não? Vampeta, Bruno Prado, Piperno e Bernardo. Acho que ainda é cedo para falar em sorte de campeão. Palmeiras, vamos lá, ontem ele sofreu mais ou menos o que o Flamengo, o Abel sofreu mais ou menos o que... Eu não vou falar que sofreu porque é uma decisão dele. O Dorival não sofreu, ele fez uma opção errada. O Abel, ele coloca um time que foi muito mal no primeiro tempo, né? E aí toma os dois gols lá e tal e conta com a falha bizonha do goleiro Cleiton. Com contra, né? Com contra de goleiro, pô, e tal. 2x1 ali naquelas circunstâncias, fala, pô, bom resultado. O Palmeiras não jogou nada no primeiro tempo, né? Sim. Foi um jogo ruim. Na segunda etapa, quando ele coloca Dudu, Rony, Merentiel, já vem o Palmeiras que controla o jogo. Em contraponto, as alterações muito ruins feitas pelo Barbieri também, né? O Barbieri também é um que mata, assim como fez o Vitor Pereira hoje, mata a criação do time dele quando faz as alterações, mais ou menos ali no mesmo momento em que o Abel mexe no time. Ele faz o gol e poderia ter feito o terceiro, né? O Palmeiras passou a dominar o Bragantino no jogo quando os titulares entraram. Então são times que melhoram muito, sobretudo Palmeiras e Flamengo, que melhoram muito quando colocam seus titulares. E claro, isso vai acontecer invariavelmente com qualquer time, senão não haveria titulares e reservas. Os titulares são melhores do que os reservas e pronto, acabou. Eu acho que o Palmeiras, ontem, em que pese o mérito de ter um time superior e mais bem treinado em relação ao Bragantino, Palmeiras teve, não vou dizer sorte, mas teve pela frente um time que é, na minha opinião, mal treinado. E foi lá e fez a parte dele e tal. Depois de um primeiro tempo em que foi dominado, que jogou mal, mas uma segunda etapa em que mereceu o resultado. E aí a gente pode fazer uma comparação aqui com os outros times. O Flamengo, uma escalação incompreensível hoje, diante do que aconteceu com o Palmeiras. Então eu acho que seja sorte. Eu acho que tem um fator também decisivo dos técnicos. O Abel, obrigado a poupar, colocando três jogadores titulares de saída ontem. Tem ali um lance em que ele conta com a incompetência do goleiro do Bragantino e durante o segundo tempo também. Os vacilos do técnico Maurício Barbieri para empatar o jogo, poderia ter virado até, o Dudu teve duas oportunidades ali no final do segundo tempo, versus um do Olival Júnior que escalou mal demais o Flamengo hoje. Então eu não diria que seja sorte. Eu acho que tem fatores aí que vão contribuindo para que esse cenário fique estabelecido. É, o Palmeiras que com esse empate diante do Bragantino segue sem ser derrotado fora de casa no campeonato brasileiro, né? Por que será que esse Palmeiras consegue ter um desempenho melhor fora de casa do que muitas vezes dentro do Allianz Parque? Perdia por 2x0 e foi buscar como trouxe aqui o Bernardo. E essa questão também, se já é sorte de campeão ou não, Rampi? Sorte com competência, com treinamento, tudo é bom de vez em quando ter a sorte. Eu dei uma sorte na vida aí também, em algumas coisas. Mas assim, era um prejuízo muito grande. Por exemplo? Deixa quieto que o bicho está pegando. Que isso? Um exemplo assim, para o futebol. Chegar em uma balada e ser favorecido. Um monte de coisa. Não se limita às quatro vezes. Depois vem os prejuízos. E aí já acabei. Nada vem com facilidade. Nada vem com facilidade. Uma hora. Por exemplo, o prejuízo era muito grande em Palmeiras. Era outro e 2x0. Não era jogo para terminar o primeiro tempo. O Bragantino ia para o intervalo com 2x0. Foram duas oportunidades só. É, duas oportunidades. Só que, olha só como é a rodada, Pedro. Faltando 13 rodadas, estamos na 25ª rodada. Uma vitória do Flamengo hoje diminuía para duas rodadas. Agora não, voltou para três. Faltando 13 jogos para acabar. Para o Palmeiras, voltam 10 rodadas. Para o Flamengo, em relação ao... É 13. Para o Palmeiras é 10. São três rodadas que tem que o Flamengo ganhar. E o Palmeiras não soma ponto nenhum para tirar essa diferença. Uma vitória do Flamengo hoje levaria isso para duas rodadas. Já não é mais duas rodadas. É três. E o prejuízo é muito grande. E quando faz o 2x2, o Dudu cabe ser uma bola que quase vira. E aí eu pensei naquela que você fala, que você conversa com o Flamengo. É duro de ganhar desse Palmeiras. Sim, é difícil. Você fala isso, né? É difícil, tem que suar. Tudo errado, empata. Tem uma regularidade impressionante esse Palmeiras, né? Até quando joga mal, consegue buscar algum resultado bom, né? Teve um lance lá que foi, no fundo, o lateral Adelan, né? Adelan. Que ele cruza e eu não sei o que é que conclui a bola. Já tinha matado o goleiro. O Luan tira. O Luan tira isso. Em cima quase não dele na linha, mas dentro da bola. Foi o Alejandro, né? É, o Alejandro que chapou, né? Você vê como é difícil de ganhar. O Palmeiras, ele pegou... O Palmeiras não tem jogado... Ele já jogou melhor no ano. Ele não está no seu melhor momento de futebol apresentado, né? Isso é uma coisa que o Palmeiras tem que trabalhar, tem que tentar melhorar. Tem um jogo decisivo pela Libertadores, terça-feira. Mas aí é uma outra questão, né? Que o Palmeiras, ele vem numa sequência... Ele teve quatro jogos difíceis pelo brasileiro, né? Ele teve Corinthians, Flamengo, Fluminense e Bragantino. E ele não perdeu nenhum. Ele saiu com três empates e uma vitória. Quando começou essa sequência de quatro jogos, ele estava a seis pontos do vice-líder, que era o Corinthians, que foi seu primeiro adversário nessa sequência. Agora ele está a sete, do Flamengo, que é o atual vice-líder. Então, em quatro rodadas duras, ele só venceu um, empatou três. E ele tinha seis pontos para o vice-líder, agora ele tem sete. E quatro rodadas a menos para os outros correrem atrás. Então, na matemática, foi muito bom. É que o time não está jogando tão bem. Isso aí é uma questão que precisa melhorar, até já pensando no Atlético Paranaense, depois na sequência do campeonato. Mas, matematicamente, o Palmeiras saiu muito bem. Ele tirou quatro rodadas e ainda aumentou um pontinho para o segundo colocado, que agora é o Flamengo. E quando começou essa sequência, que era uma sequência dura, era o Corinthians. Então, o Palmeiras, na matemática, está tudo muito bem. E nesse bolo aí, entre esses quatro jogos, teve dois jogos com o Atlético Mineiro e um com o Atlético Paranaense e pela Libertadores, que eram duros. E só perdeu lá na arena. Com o Atlético Mineiro, ele também não perdeu nenhum dos dois jogos. Ó, eu vou precisar agora me despedir de você, que está na rádio Jovem Pan, pelo AM620, pelo FM100,9, porque agora a gente vai dar início à transmissão de Cuiabá e São Paulo, as emoções do campeonato brasileiro. Você vai ficar agora na rádio com o Gabriel Dias. Seguimos com o Canelada no canal do YouTube Jovem Pan Esportes e também na TV Jovem Pan News. Bom, seguimos aqui, portanto, na TV Jovem Pan News, também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Faltou o Piperno analisar essa questão do Palmeiras, que entrou em campo ontem e a rodada de hoje, apesar do tropeço do Palmeiras ontem, acabou favorecendo o líder da competição. Piperno? O Palmeiras, ele tinha uma série de obstáculos no campeonato brasileiro. O Bruno falou sobre esses quatro jogos. A gente discutiu bastante isso, sendo desses quatro, três fora de casa. E vai ter, claro, um desgaste físico e mental muito grande até terça-feira. Terça-feira o Palmeiras vai entender muito do que ele vai poder fazer daqui para o final do ano, como é que vai ser o restante temporada, porque o Palmeiras vai ter ou não mais um jogo de Copa Libertadores depois disso. O Palmeiras não joga mais Copa do Brasil. Então, aí é uma chance também de recuperar fisicamente um pouco um time que está muito desgastado. E é por isso que eu acho... Veja, eu não acredito muito em... A gente pode ter um jogo, um lance ou outro durante um jogo que você possa atribuir a sorte. Mas no conjunto de 38 rodadas, um campeonato tão longo, uma maratona, aí as estratégias, aí as escolhas vão fazer muito mais diferença. Por exemplo, hoje, eu acho que é indefensável a opção que o Flamengo teve, porque o Palmeiras, por força da necessidade de ter que virar um resultado na terça-feira, e já sabendo que vai ter no mínimo dois desfalques, Danilo suspenso e o Veiga contundido, aí é óbvio que o Palmeiras não tinha como escalar o seu melhor time em Bragança. Isso todo mundo sabia, era consenso. E sabendo ainda que os reforços não estão jogando... Eu não estou jogando em Bolívia. Isso espera ainda, né? Exatamente, você tem que ter razão. Principalmente o Flávio Lopes, que é uma decepção até aqui, né? Agora, o Flamengo fez 4x0 no seu adversário de semifinal. Então, o Flamengo está classificado, ponto. Então, se o Flamengo está classificado e vai jogar ainda um dia depois do Palmeiras, o Flamengo hoje, ele que é o mais sério perseguidor do Palmeiras nas corridas pelo título, e não quem tem, eventualmente, um ponto a mais, enfim, do que ele, pelo menos, tinha algumas rodadas atrás, hoje era o dia pro Flamengo escalar o seu melhor time, encurtar essa diferença pra 5 e jogar a pressão psicológica pro outro lado. Imagina o Palmeiras com uma diferença menor e eliminado da Libertadores na terça-feira. E ia ter esse jogo... E você, a rodada por rodada, vai ter uma rodada que o Flamengo vai ter um jogo mais fácil, não quer dizer que vai ganhar. E o Palmeiras vai estar lá em Minas inventando o Atlético Mineiro que já está nessa rivalidade toda da Libertadores por dois anos seguidos, do falar de como entrar. Imagina só o jogo lá. Atlético Mineiro e Palmeiras lá no... Vai se juntar aquele negócio da Libertadores, a fala de como poderia entrar. Isso tudo se leva pra uma rivalidade. Olha na tabela toda. Eu acho que o Flamengo deu mole mesmo. É ele... Vi... Hehehehehe...